Oi pessoal, estamos com mais um vídeo de unboxing hoje e o produto é um tablet nacional da Tectoy chamado Velocity, tá? Então sem mais delongas, vamos lá ao unboxing. Bom pessoal, vamos à apresentação do produto, ele tem uma caixa aqui normal, papelão, não é nada assim muito protegido não, tá? Algumas informações aqui, atrás nada e vamos já abrir. Ah, acho que vem com uma película, interessante hein? Parece ser uma película mesmo, a gente vê isso aqui depois. Aqui já está o tablet, está bem acondicionado aqui. Aqui, o tamanho aqui bem legal, aqui para segurar com a mão só, mas daqui a pouco a gente vê, vamos fazer um pouco de suspense, vamos ver o que vem no resto da caixa. Vamos separar bem aqui. Uma caixa vazia, muito bem, legal. Aqui o carregador, o cabo padrão micro USB. Bom, então aqui está o tablet Velocity, o modelo dele é o TT5000i, tá? Aqui é um plástico aqui de proteção, com todas as características dele. Vamos aqui tirar. Vamos ligar para não ficar essa tela preta chata. Intel Inside, diferente da maioria dos tablets, né? Que vem com processador ARM ou baseados em ARM, né? Tipo o Snapdragon, né? Esse aqui vem com processador Intel, tá pessoal? Bom, primeira coisa aqui que eu já reparei, é que ele responde bem ao sensor aqui, tá? Para girar a tela. Girou aqui até relativamente rápido, está fluindo legal. O tamanho dele, pessoal, é bem bacana, tá? Para segurar em uma mão, para leitura, parece bem interessante. A tela dele é de 7 polegadas, padrão IPS. O IPS é bacana porque você, quando você inverte o tablet ou você altera o ângulo, né? Na mão, ele não perde as cores, não perde a fidelidade das cores. Bom, a parte traseira dele é de plástico, tá? Assim, não parece ser um plástico que é resistente a riscos, tá? Não tem nenhum tratamento, mas parece ser um plástico um tanto robusto, tá? Aqui a camerazinha traseira que tem 2 megapixels, tá? Falando da câmera já, a frontal tem 0,3 megapixels, padrão VGA, ok? Não é uma resolução tão grande assim, mas esse tablet não privilegia isso. Aqui os botões. Botão de controle de volume, tá? Bem firme. Esse acabamento aqui, pessoal, é plástico, tá? Aqui em cima temos o conector P2 para fone de ouvido. Esse pequeno orifício é o microfone embutido. E aqui a entrada micro USB para conexão de dados e também fazer a carga da bateria. No lado esquerdo dele, temos a entrada para um slot micro SD, para cartão micro SD para expandir a memória. Embaixo aqui não temos nada. A configuração desse tablet, ele vem com um processador Intel Atom Clover Trail Dual-Core de 1.2 GHz. O modelo dele é o Z2520, tá? E a memória é de 1 GB. Ele tem 8 GB de armazenamento interno. E é possível expandir por meio do cartão micro SD que a gente já mostrou nas características físicas. Tá bom, pessoal? O que a gente pode falar dessa configuração, por experiência aí, é que ele deve ter um desempenho aí mediano, tá? Deve rodar bastante aplicativo, mas jogos ele deve sofrer um pouco. Mas isso a gente vai ver no review, tá bom? Falar da bateria, né? É importante. Ele tem uma bateria, pessoal, de 2.800 mAh, tá? Para uma tela de 7 polegadas. Também não deve fugir muito aí do padrão aí de duração. Deve ser aí umas entre 7 e 8 horas. Outra coisa que a gente vai ter que ver no review também, tá? Ah, e uma coisa, vamos ver sobre o Android. A versão do Android é a 4.2.2, ok? Então não é a versão mais atual, que nós estamos na KitKat, né? Na data aí desse vídeo, que é a 4.4, tá? E não temos informações da Tectoy se ele será atualizado para o 4.4. Então esse foi o unboxing do tablet da Tectoy, o Veloce, tá? Espero que vocês tenham curtido. E deixem suas dúvidas aqui embaixo para a gente responder no vídeo de review, tá bom? E curtam o nosso vídeo, favoritem, sigam a gente nas redes sociais, tá bom? E assim vocês vão ajudando a gente a fazer vídeos cada vez melhores de review para vocês aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.